E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma coisa que... Na verdade, o início de um projeto, né? Esse projeto em que eu tô fazendo aqui na casa que eu comprei pros meus pais, na casa em que eu praticamente venho morando 24 horas com eles. Eu tenho dormido aqui nessa casa, inclusive esse aqui é o meu quarto, aqui na casa dos meus pais, né? Pra quem é novo aí no canal e acaba meio perdido, eu vejo que bastante gente me pergunta se eu moro lá ou se eu moro aqui. E tem gente que nem sabe que eu moro aqui ainda. E assim, rapaziada, esse quarto aqui é o quarto da casa dos meus pais. Ó, minha plaquinha eu deixei aqui com muito carinho. Falando nisso, ela precisa dar uma pulidinha, né? Que cês veem que eu pego umas marcas de dedo. Temos ali minha TV, minha caminha. Nossa, essa caminha, mano, essa caminha é confortável, velho. O arzinho tá ligado aqui, rapaziada, porque eu vou contar pra vocês. O clima tá quente aqui na minha cidade, tá quente, mano. Tá um calor, um calor. Cês não tem ideia. Ó, vou abrir aqui pra vocês verem a bichinha da sacada. Mas o sol não tá muito forte, então acaba não doendo o olho. Mas olha aí o jeito que tá o dia hoje, ó. Olhando a nuvem desse jeito, mano, parece até um algodão, tá ligado? A piscina, rapaziada, ela tá dessa cor, porque a gente tá fazendo uma reforma aqui nesse muro. Então por isso que a piscina tá parada, sabe? Eu sei que assim, hoje o dia tá bem bonito. E eu tô saindo daqui agora pra me pegar e comprar algumas coisas que eu tô precisando. Vou fechar aqui, aí... Nesse momento eu vou começar ali, ó, um projeto. Na verdade que eu já comecei, que é do meu novo estúdio, da minha nova sala de gravações. Que já tava meio que tipo assim, na mente, pra ser feito já faz um tempo. Já desde quando eu comprei essa casa eu penso em fazer isso, né? Tá faltando só a verba pra fazer do jeito que é, como eu planejei. Mas assim, a gente veio do nada, a gente vai se virar, rapaziada. A gente vai dar um jeito. Eu amo esse espacinho aqui, eu queria muito que ele fosse aqui. Porém, mano, por ser vazado ali em cima, ó, tem o céu aberto aqui. Ele acaba pegando e ficando muito quente nesse lugar aqui. E o espaço em que eu pensei em fazer o meu estúdio de gravação é nessa sala aqui, ó. Nessa sala, tá ligado? Uma sala bem bonita, eu liguei o ventilador ali, o ar pra dar uma quebrada no cheiro de tinta que tá aqui dentro. Tá um cheiro de tinta muito forte, muito forte. Vocês viram, ó, tem um espaço bem bonito. Comprei já uma mesinha, né? Montamos a mesinha aqui, eu e um amigo meu. Ficou bem bacana, mano. Mesinha preta e vermelha. E aqui, ó, eu tenho meu computador portátil, notebook, mais conhecido como notebook. Eu vou pegar e vou instalar ele aqui. Só que faltam algumas coisas. Eu tenho que fazer algumas compras, né? Na verdade, não muita coisa pra pegar e colocar o notebook ali, né? Pra ficar mais legal, pra ficar mais confortável pra mexer. Porque, cara, aquele tecladinho do notebook e o negócio de mexer na ponta do dedo é complicado, rapaziada. Eu me perco todo mexendo naquele negócio. Então, por isso, eu tô saindo aqui de casa agora pra iniciar esse projeto que é tão esperado por mim. E eu acredito que quem acompanhou a mudança aqui pra essa casa também aguarda muito esse projeto. Olha aqui, ó, que sossego. E aí, mãe, beleza? Tô com medo, hein? Tá gripada? Tô melhorando. Mas vai melhorar. Tô contando, hein? Tô num projetinho aqui, mãe, da salinha ali. Isso é bom. Porque o bem de você é só coisa boa. Isso aí, né? Ô, Jack, tá afim de ir comigo ali? Fazer uma missão? O que você vai falar com o Jack? Levar ele pra passear comigo. Vai, Jack, passear? Você quer ir, Jack? Hã? Será que ele vai querer, rapaziada, ir comigo? Vamos lá, Jack? Cara, o cachorro, né? Depois que ele virou fã do meu pai, ele quase não sai mais pra passear comigo. Mas, ó, já tá lá fora. Então, eu vou levar isso aqui, Jack, como um sim. Ô, Jack, você vai comigo? Vamos passear lá? Bora lá dar uma passeada? Bora, então, é. Já que você tá animado, então vamos, Jack. Bora lá? Bom, rapaziada. Vamos ali numa loja de informática. Eu vou tentar comprar algumas coisas. E vou mostrar pra vocês o que que eu vou ter que comprar lá pra conseguir instalar o meu notebook da forma certa ali naquela mesinha, pra que não dê problema. Olha uma camiseta do jeito que tá de pelo, mano. Cara, você anda soltando pelo, hein? Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Mas vamos passear? Então vamos, Jack. Ó, peguei até a coleira, hein? Vamos, não. Hã? Se bora, cachorro! Se bora, cachorro! Vamos lá? Vamos lá? Ele vai entrar de prima. Nossa Senhora! Você quer ir no banco de trás, Jack? Vai pra frente, Jack! Meu Deus! Rapaziada! O negócio tá quente. Ué, você pulou aí atrás e tá achando que você é o Uber Black? Tá parecendo o Uber Black, rapaziada. Olha lá as ideias do cachorro, mano. Jack, Jack, você anda muito folgado, cara. Ativamente você foi pro banco de trás. Vê se tem cabimento um negócio desse, rapaziada. Ó, vamos ligar isso aqui, que eu tô derretendo. Sabe? Tô derretendo, velho. De tão quente que tá. Tá muito quente, mano. Muito quente. Você tá louco, velho. Você tá maluco. Cara, não sei se é porque eu tô gordinho. Parece que eu tô passando mais calor ultimamente, rapaziada. Decidiu mudar de lugar? Se vossa alteza quiser, tem um controle de ar-condicionado pra cada passageiro, tá, Jack? Então, você pode ajustar o seu ar-condicionado aí pra você, princeso. Princeso, né? Bom, rapaziada. Ó. Tamo preparado. Vamos sair daqui. Vamos lá comprar o que a gente tem de comprar. E esse projetinho tem que dar certo, mano. Que é um projeto, assim, bem bacana. É um negócio, assim, que vai me motivar bastante. E vamos lá, antes que feche a loja. Tomara que a gente consiga chegar lá a tempo, né? Vamos torcer pra que a gente consiga chegar a tempo lá. Já tô chegando aqui no meu destino. E o Jack ainda tá achando que tá no Uber Black. Cara, eu fico de cara com os cachorros. Vou apertar esse botão aqui, ó. Tá vendo aqui? Um carrinho com a setinha pra cima tá piscando ali no canto. Então, significa que, tipo assim... Eita, pega. Ó. Passando gás, hein? Significa que a suspensão do carro tá erguendo. Pra passar em lugares mais baixos, assim. Lugares que podem raspar. Parada bem da hora, né, mano? Que, tipo assim, o R8. O antigo carro que eu tinha. Ele, mano, pegava em todo que era lugar. Raspava em todo que era lugar, sabe? E esse aqui já não tem esse problema. Ali, ó. Que terminou de erguer. Ele fica com a setinha apontada pra cima. Ó o tempo. Ó o consumo ali, rapaziada. Andando, mano. Andando as aceleradas fortes, viu? Mais econômico que minha caminhonete esse carro, mano. Por mais incrível que não pareça. Ou que pareça. A Porsche Panameira é mais econômica que a caminhonete, mano. Você tá doido, velho. Você tá doido. Senhor passageiro, você está afim de descer? Senhor passageiro. Você vai deixar uma gorjeta pra mim, né? Fiz Uber de Porsche. E um cachorro veio comigo. Bora lá então, cachorro. Vamos lá, Jack. Então, finalmente, né? Sai pra passear. Essa é a hora. Bora, bora, bora. Ó a felicidade, rapaziada. Não vai mijar em não, rapaz. A felicidade. Deixou o caramba estacionado aqui. O cara da van desceu, mano. Falou o tamanho desse carro. Marque a van. E se for ver, não é muito... Muito diferente de tamanho não, né? Ô, Jack. Caramba, foi rápido demais, hein, Jack. Bora pra casa? Pra casa, cachorro. Vou mostrar pra vocês, rapaziada. Chegando lá. Rapaziada, ó. Cheguei em casa. O Burblack já mudou de lugar. Porque aqui atrás, ó. Virou uma maroc. Né? Eu... Vocês acham que ia faltar uma cadeira gamer ali embaixo? Não, né, rapaziada. Eu tenho uma cadeira que tava na casa de gravação. Que meu editor usava ela. Então, essa cadeirinha aqui eu vou colocar lá embaixo. Eu ia pegar a caminhonete pra buscar essa cadeira. Porém, rapaziada, a caminhonete tá muito suja, mano. Porque eu acabei de voltar do acampamento lá com os meninos. Se eu colocasse a cadeira na carroceria da caminhonete, mano, o negócio ia virar pura terra a cadeira. Então, eu dobrei aqui o banco, ó. O banco dobra. E deu certinho. Vamos abrir aqui pra vossa alteza. Vem, vossa alteza. Desce. Isso, vossa alteza. Vamos abrir isso daqui. Vamos lá, lá. Preciso tirar a tampa. A tampa, eu nem travei a tampa aqui, ó. Mas a cadeira tá aí. Eu já peguei também, rapaziada, um tripé. Vou deixar esse tripé aqui nessa casa. Vamos colocar esse tripé aqui na cadeira. Passar o pé aqui, ó. Pra fechar? Será que vai fechar? Ele não costuma fechar quando o carro tá inclinado. Igual tá nessa descida aqui. Vou ter que apertar o botão ali na mão. Já eu vejo isso, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Vamos descer aqui essa cadeira. Vamos descer por aqui. Que é a mesma entrada das motos, mano. Ela dá vontade de sentar em cima. Descer. Rolando nela. Eita, pega. Tá pegando embalo. Ui, meu Deus do céu. Aê, moleque. Ó. Vamos fazer o seguinte agora, rapaziada. Salinha tá aqui no jeito, né? Nossa, que ar condicionado divino, rapaziada. Né? Só a turma da reforma aqui. Olha ali, rapaziada. Isso não é sombra, não. Tombaram o ar condicionado pra pintar e não pintaram aquela parte, ó. Tá de parabéns, galera da reforma. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou orar pra que a galera da reforma aprenda a pintar uma parede, né? E vamos montar aqui as coisas que eu comprei ali na mesinha e eu vou mostrar pra vocês o início de um grande projeto meu que tá se iniciando e que, se Deus quiser, vai ficar muito legal, vai ficar muito top. Vocês acompanhem aí, já eu mostro como que ficou. Rapaziada, ó, confesso pra vocês, não deu muito trabalho, mano. Mas, ó, inicialmente tá montado, ó, vou apagar a luz aqui e fica melhor pra vocês verem o tecladinho e o mouse que eu arrumei. Ó, se liga, ó, rapaziada, ó, coloquei a cadeirinha aqui, ó, tecladinho bábro, vida de cor, ah, moleque, cadeirinha aqui, ó, o mousepad, cadê? O meu companheiro já foi lá pra cima do meu pai, é um traíra, mas o mousepad aí, Jack, e olha esse mousezinho que da hora, mano, se ele muda de cor aqui, ó, clicando no botãozinho aqui, ó, hum, chave, hein, papai, ó, vamos deixar aqui, ó, legal isso aqui, tem o vermelho, aí, ó, vermelhão, nervoso, rapaziada, ó, parte 1, iniciada, agora restam mais algumas coisas pra fazer, também coloquei aqui, ó, o tripé, do outro lado, né, pra poder só chegar e encaixar a câmera ali, quando eu for gravar alguma coisa, e eu preciso dar um jeito aqui nessa parte de trás, aqui agora, né, tá sobrando bastante, e nesses cabos, mano, olha o tanto de cabos, velho, esses cabos também dando agonia, eu não sei, rapaziada, mas acho que tá sobrando ali, mano, uns 50 metros de cabos, não é possível, mano, e eu comprei até um alicatinho, aquele de crimpar cabo, em que eu vou ter que aprender a fazer isso, eu vou aprender, ó, se liga só no alicatinho que eu comprei pela internet, vou mostrar aqui pra vocês, eu vou aprender a usar ele agora, mas eu acho que não é difícil, eu acho que no YouTube eu aprendo tudo isso, sabe, no YouTube hoje em dia, mano, tem coisa pra tudo, pra você aprender. Olha aí, rapaziada, eu comprei um kit, mano, o testador de cabo, esse aqui eu acho que é só pra cortar o cabo, esse aqui eu nem sei direito pra que que ele serve, mas ele veio junto, né, paguei bem baratinho neles, e esse aqui é o alicate pra crimpar cabo, mano, ele tem tipo uma faquinha ali dentro, aqui ó, uma lâmina, e, ó, que legal, mano, então eu vou aprender e já vou dar um talento naquele cabo lá agora. Deixa aí nos comentários o que que vocês acharam desse projeto meu, deixa aí que eu vou tá lendo todos os comentários de vocês, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui, tá saindo vários vídeos aqui no canal, todos os dias saem um vídeo novo, dois vídeos, um meio-dia, o outro seis horas da tarde, então vai acompanhando aí, beleza? Bom, eu venho nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein, é nóis, valeu e fui!